E o Paysandu anunciou as dispensas dos atacantes Danley e Batista. Danley foi destaque no Papão no início do ano, foi decisivo no mata-mata do Campeonato Paraense, marcou gols, deu assistências, mas se lesionou na reta final do estadual, conviveu com problemas físicos durante a temporada e não conseguiu tomar o posto de titular, foi pouco aproveitado, mesmo assim o Robozão jogou 49 partidas, marcou 14 gols com a camisa bicolor, nessa temporada foram 10 que o colocaram como vice-artilheiro do time em 2022. Ele foi contratado para compor o elenco, uma vez que a posição estava carente e acabou ficando para 2022. O mesmo tinha acontecido agora com o Batista, o Paysandu estava carente de atacante, foi atrás de uma jovem promessa, alguém com potencial para crescer, mas acabou que o Batista não brigou, sequer marcou gols com a camisa do Paysandu, pouquíssimo aproveitado e também está saindo. O destino dele ainda é incerto. O Dudarley, a gente foi falando desde a semana passada, né, a decisão da Copa Verde de que a Chapecoense estaria interessada em contratar com o atacante da cidade de Baião. Segundo a diretoria do Paysandu, a decisão com os dois atletas foi de comum acordo e assim a gente já imagina que o Paysandu vai começar 2023 ou terminar já 2022 buscando atacantes para o seu elenco. Amanda?